Você está no mercado digital? Você vende no mercado digital? Eu vou te dar os três grandes problemas de quem vende no mercado digital. É óbvio que esses três vão estar relacionados à parte tributária, à parte contábil, que é aqui a minha expertise. Então, quem vende no mercado digital sempre vai ter três grandes problemas. A primeira é a complexibilidade tributária. Saiba você que nós temos aqui âmbito municipal, âmbito estadual e âmbito federal. Cada município tem as suas regras, cada estado tem as suas regras e aí depois o âmbito federal depende do regime tributário que você está. Então, o primeiro é a complexibilidade tributária. O segundo, nós estamos falando da dificuldade que muitas das vezes a gente tem de rastrear as vendas em outros estados, porque cada estado tem a sua regra e aí quando a gente vende para vários estados, nós vamos ter que identificar cada estado e verificar as exigências. Ninguém fala isso para você. Guarde a nota que isso é importante. E por último, as multas e as penalidades que a gente sofre por não cumprir com as regras dos dois primeiros, seja no município, seja no estado ou seja no federal. Essas são os três principais grandes problemas que quem vende no mercado digital. A parte tributária é fundamental você colocar no seu planejamento, no seu lançamento ou daquilo que você se propõe a fazer.